Amigos e amigas do YouTube, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, a gente vai fazer direto da tela do computador, porque como vocês viram no título, eu vou ensinar vocês a fazer um convite virtual, alguma coisa básica realmente para iniciantes, mas dá para tirar bastantes dúvidas. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês não se esquecerem de entrar no meu canal Carol Schurz, ir lá naquela telinha vermelhinha e clicar em inscrever-se, e também acionar o sininho do lado para vocês poderem ser notificados quando eu posto novos vídeos. Eu já estou com bastantes vídeos postados, então assim, aquelas pessoas que quiserem entrar no canal e conhecer todos os vídeos que eu posto, eu faço vídeos sobre vários assuntos, então não deixa de dar uma passadinha lá e se inscrever no canal também. Mas vamos lá para o vídeo de hoje, eu vou fazer ele bem rápido, mas eu vou tentar explicar de maneira bem objetiva qual é o assunto, enfim, fazer um convite de maneira virtual. É claro que fazer convite de maneiras na internet, você vai conseguir encontrar vários sites e vários programas também, por exemplo, o Corel Draw é um dos programas que eu já indiquei aqui no canal, e que você pode sim fazer artes nele. Porém, essa maneira que eu estou trazendo para vocês é uma maneira que eu achei simples, porque hoje em dia, comprar convites prontos, ou até comprar aqueles de livraria, se torna algo meio que desnecessário, porque as pessoas hoje não usam mais esses convites. A ideia hoje, realmente, além de reduzir custos e a questão de gastar papel sem necessidade, é a questão de você usar realmente as mídias, seja Facebook, WhatsApp, mais o WhatsApp, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um convite, que pode ser realizado de maneira bem simples pela internet, e você pode salvar essa imagem e enviar para todos os seus amigos, que você tem contato, para o grupo da família, enfim. E assim você evitar de ter que ter um convite físico. Aquelas pessoas que gostam de convites físicos, é claro que a gente não dispensa, existem pessoas que não dispensam o convite físico. No último aniversário da minha filha, eu não, eu acho que eu fiz só uns 5 convites físicos, ou 8, e o resto todos eu fiz, eu enviei via WhatsApp mesmo, para os amigos, os familiares mais distantes, os amiguinhos, assim, que não são tão próximos, eu enviei virtualmente. E esse é um convite, não foi idêntico ao que eu fiz, mas é bem parecido, é um convite bem prático, fácil, e hoje a internet está recheada de imagens livres que você pode usar. Então eu vou ensinar vocês através de um site que eu uso, não é um site muito difícil de encontrar, nem muito difícil de usar, ele é um site, chama PicMonkey, então você vai digitar www, esse aqui é o PicMonkey Foto Editor. Então, a primeira coisa que eu faço é, se você já tem uma imagem, uma ideia do assunto do aniversário da criança, ou do que for, eu vou estar, por exemplo, vamos fazer, tentar seguir essa regrinha do Mickey, ou do Mickey e da Minnie. Então você vai entrar no Google, vai digitar aqui, por exemplo, Mickey, ou alguma imagem de Mickey, Mickey Mouse, e você vai vir aqui na parte de imagens, aqui nessa parte de imagens, vai vir várias situações voltadas para Mickey e Minnie, e você pode colocar fundo, fundo rosa, fundo vermelho, vamos colocar aqui, por exemplo, Mickey Mouse, fundo, ou tela, ou, enfim, fundo de computador, qualquer coisa nesse sentido. E vocês podem ver aqui, ó, o tanto de imagens que já apareceram, que poderia ser a base do nosso convite, vamos dizer assim. E aí vocês vão adicionando o que vocês querem nesse convite. Então é importante, quando vocês pesquisarem a imagem, vocês abram ela, para vocês verem o tamanho que ela tem. Nesse caso, ó, podem ver, essa daqui tem uma qualidade bem bacana, então ela não seria, vamos salvar essa imagem aqui, para a gente tentar usar ela, porque aquela resolução dela não está boa. Então a gente vai substituir essa imagem que eu salvei primeiro, e vamos colocar essa. Vamos ver se essa outra, trazendo ela para o site, ela também não vai perder um pouco da qualidade. Como você vai salvar essa imagem para o seu celular, ó, ela é uma imagem boa, que você pode usar perfeitamente. Como você vai usar essa imagem para o WhatsApp, ele também não exige uma resolução muito alta. É diferente se você fosse imprimir, ou se você fosse mandar num tamanho maior, mas não é o caso, porque hoje em dia o WhatsApp, ele aceita resoluções pequenas de imagem. Então, não vai ser um problema para você. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês como eu faria usando, por exemplo, essa imagem aqui. Usando a ideia do convite, do primeiro convite que eu mostrei para vocês, vocês podem ver que ela tem um fundo, o fundo da Minnie, né, e as orelhinhas, ou a sombra da cabeça da Minnie, que a gente também pode usar essa ideia. Vamos pesquisar aqui, por exemplo. Eu tinha puxado a imagem com orelhinhas da Minnie, mas acabou que a Minnie não deu certo, mas a gente pode tentar baixar uma outra imagem. Vamos ver aqui, Mickey Mouse, as orelhas. Muito importante, quando você for baixar as orelhas do Mickey, ou qualquer outra coisa que você vai sobrepor a imagem, ela tem que ser PNG. O que é PNG? É uma imagem que ela já está recortada, ela pode ser colocada em cima de outra. Vocês podem ver que a maioria das imagens PNG, elas têm esses quadradinhos, cinzas e brancos embaixo. Se não tiver o quadradinho, muito dificilmente ela vai ser PNG. E o que vai acontecer? Quando você colocar, ela sobreposta àquela imagem, ela vai ficar, uma sobreposta à outra, vai ficar uma imagem quadrada, branco, não vai ficar legal. Então, a ideia é que realmente você procure uma imagem PNG, que são imagens recortadas já. E se você souber fazer o recorte, também você pode fazer isso em Photoshop, ou algum outro programa que você saiba usar. Ok. Então, vamos lá. Então, já está aqui a imagem que a gente quer. Então, para a gente colocar, sobrepor outra imagem a essa daqui, nós vamos vir aqui na borboletinha, e vamos colocar adicionar. Eu não sei o que quer dizer isso aí, não. Então, não vou falar. É adicionar alguma coisa em inglês que eu não sei falar. E ou... Não sei. Então, você escolhe as orelhinhas que já estão em pênis, então ela vai ficar sobreposta a essa imagem que nós já temos. Inclusive, ele te dá a opção de mudar essa cor, se você quiser. Mas como o padrão do Mickey é preto, nós vamos manter. Nesse quadradinho que você mudaria, você iria colocar transparência, ó, você pode ver lá, as orelhinhas são transparentes. Você poderia mudar a ordem, a forma visualmente como ela se vê, enfim. Mas a gente vai deixar assim, porque a gente quer preto mesmo, e a gente vai clicar porque a gente quer aumentar um pouco assim. Vamos fazer uma coisa assim bem simples. Para a gente poder ter um espaço para colocar o convite, os dados do convite. Ok. Então, por exemplo, esse espaço a gente poderia usar para colocar o texto do nosso convite. Isso poderia ser o corpo. Você vai procurando o melhor ângulo para colocar isso aqui. Porque, por exemplo, aqui eu acho que não ficou tão legal, porque tem essas orelhinhas aqui. Então, vamos tentar aumentar para não aparecer essas orelhinhas aqui atrás. Ok. Enfim. Aqui nós já temos a imagem, um corpo aqui da imagem para a gente poder escrever o texto. E como que a gente vai escrever esse texto? Aí, porque o pessoal vai dar criatividade. Vocês podem colocar, por exemplo, o bordo, se vocês quiserem, no convite. Tudo que aparecer nesse site, tudo que aparecer nesse site, sem a coroa, que isso quer dizer uma questão de prêmio, que é aquelas coisas que pagam pelo site. Quem não paga, como nós estamos usando a versão free, você tem que escolher o que não tem a coroinha. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, você poderia colocar uma borda, sei lá, vermelha, sei lá, um pouco mais escura assim, para ter uma borda, enfim. Mas o importante é a questão do texto agora. Se você, aí você aplica... Ok. Se você souber, eu aqui não vou me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser, você pesquisa aí na internet, a letra da Disney, qual é a letra, você já baixa a letra e usa a letra. Eu vou usar qualquer letra aqui, só para a gente poder realmente aprender a fazer o convite. Vou colocar aqui uma letra amarela, vou escrever aqui, convite. E isso aqui vai ser muito pessoal de cada um, cada pessoa gosta de fazer de uma maneira, acha mais criativo. E vocês podem também usar a internet como inspiração. Eu sempre falo o seguinte, não acho legal, de repente, você copiar uma coisa idêntica. Esses convites ou essas imagens, geralmente elas não têm direitos autorais, porque elas são imagens mais públicas, mais de boa, as pessoas fazem. Mas eu acho assim, que a questão da inspiração é uma coisa bacana, que você olha, você tira a ideia, e aí depois você faz algo parecido, algo que você acha que fica mais legal, ou que tem mais a ver com você, se você queria umas cores diferentes, enfim, você pega a ideia e usa a ideia que você já viu na internet. Por exemplo, a gente está usando essa ideia. Então, ok, poderia colocar convite aqui, poderia colocar convite aqui, por exemplo, de preto, convite, ou enfim, eu estou colocando aqui, como eu falei, uma ideia. E aí, a gente poderia mudar a letra, por exemplo, adicionar um outro texto, e poderíamos colocar, por exemplo, branco agora, e colocar, venha comemorar comigo. É legal você observar se a letra combina com convite, né? É, venha com... Ok. Aí você centraliza, eu estou dando só um exemplo, realmente, você pode aumentar, diminuir. E, aqui embaixo, por exemplo, você pode colocar o endereço, ou você pode colocar o salão de festa onde vai ser, espero você, enfim. É, eu não vou, como eu falei, eu não quero que o vídeo fique muito extenso, mas o que eu quero mostrar para vocês, vocês podem criar diversas situações. Vocês podem colocar aqui no rodapé, diminuir, de repente, o tamanho do mic aqui, e escrever, por exemplo, aqui, embaixo, o endereço, o endereço de onde vai ser a festinha. Enfim, vocês podem criar, vocês podem adicionar outras coisas, se vocês quiserem, no convite. E, digamos, que ficou pronto. Eu estou tentando acelerar para o vídeo não ficar tão extenso. Ficou pronto. Vocês colocaram todas as informações, como eu falei, muda a letra aqui, adiciona o texto, escreve o que quer. Você vai salvar esse convite. Salvando, ele vai te perguntar qual a qualidade, se normal, média ou de qualidade alta. Geralmente, eu uso a qualidade média. E aí, você salva em seu computador. Eu estou salvando na área de trabalho mesmo. Ele falou que já existia uma imagem com esse nome, porque provavelmente eu estou mantendo a imagem que eu já trouxe da internet. E aí, salvando, você vai aguardar e abrir o seu convitinho aqui. E, prontinho. Já está aqui o seu convite pronto. Coloca o nome da criança, onde você quiser. Enfim, a ideia é que você possa otimizar realmente os recursos que você tem e economizar com a questão dos convites, usar a internet como ferramenta e te auxiliar nessa questão de reduzir realmente os cursos nas festinhas. Porque a gente sabe que o convite é uma coisa que hoje as pessoas lêem, guardam até a data e depois jogam fora. Então, você vai poder economizar, vai poder fazer uma coisa criativa, vai poder fazer uma coisa personalizada. Outra coisa que você pode fazer, em vez de colocar um mic, de repente colocar a fotinha da criança aqui, você pode adicionar a foto da criança, se você tiver também. Então, assim, existem inúmeras ideias de você poder usar. A ideia é, use a criatividade e o programa, esse programa PicMonkey, ele te dá bastantes recursos para você poder usar e realmente fazer algo bem criativo, uma coisa bem legal que eu acho que você vai gostar. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo, de compartilhar esse vídeo e, mais importante, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho